Medo, não tive não. Pô, dá um cagacipo, claro que dá. Fiquei... é... Com o cu na mão. Não, não, aqui não. Nada disso. Eu acendi a vela, deitei no sofá. Na casa, fazendo nada assim... Aí do nada eu olho na janela assim, aí eu vejo... Na sala, tinha uma pessoa... Não era bem uma pessoa. E aí eu lembro que era uma coisa bem grande, né? Tinha um pé muito grande, um cheiro... Que porra é essa? Ele era azul... Mais azul que o mar. Mais azul que o céu, mais azul que tudo. Sei lá, a gente fez foi indo a idade ver isso. Não era feio nem bonito. Só tudo azul, meio estranho. De repente eu vi que era um ser azul que eu não tava identificando. Eu nunca vi um troço. Eu achei que era um ET. Eu achei que era uma pessoa, mas não era uma pessoa. E aí ele falou um negócio... Em português. Existe um lugar chamado Brasil. De todas as coisas que o bicho azul poderia me dizer... Olhei pra cara dele e ri, né? Estou ligado. Mas criatura, eu moro no Brasil. Você vive num lugar que parece com o que o Brasil poderia ser. Você mora num lugar que parece o Brasil... Mas não é exatamente o que o Brasil é. E... Nessa afronta... Nessa afronta querendo me ensinar o que é o que não é Brasil. Eu falei, meu filho... Ou minha filha, ou meu filho, eu não sei o que é que você era. Mais do que brasileiro, eu sou baiana. Eu não vim pra cá me ensinar sobre o Brasil. Parceiro, o que que é o Brasil então? E aí eu comecei a ouvir uma música na minha cabeça. E aí eu comecei a ouvir uma música. E aí eu comecei a ouvir uma música.